Olá, bem-vindos à Maclera Academy. Você sabe a diferença entre commodity e especialidade na indústria química? Neste vídeo vamos explorar as diferenças entre esses tipos de produtos químicos e suas aplicações em diversas indústrias, além de explicar como eles estão divididos na linha da Maclera. Vamos começar pelas commodities. As commodities químicas são produtos básicos, fabricados em grandes volumes e com baixo custo, destinados a diversos setores industriais. São padronizadas e possuem baixa diferenciação entre os fornecedores. O preço é um fator-chave na escolha do fornecedor, influenciado pela oferta e demanda global. Na linha da Maclera, esses produtos estão agrupados na linha Standard. Como exemplo de commodities disponíveis nesta linha, podemos citar o ácido sulfônico, o lauril éter sulfato de sódio e a dieta noamida ou simplesmente amida. Todos estes são compostos com aplicações em diversas indústrias, como a de saneantes, cosméticos, têxtil e agro. Um ponto de atenção que devemos destacar nesse caso é o cuidado com as especificações destes produtos no momento de escolher um fornecedor. Isso porque é cada vez mais comum encontrar fornecedores ofertando produtos com uma concentração de ativo abaixo do indicado. Aqui na Maclera, somos reconhecidos por dar extrema atenção à qualidade dos nossos produtos. Por isso, criamos o TrustScan, um procedimento interno que reforça o nosso interesse em entregar produtos com garantia de desempenho para clientes e parceiros. Fazemos isso realizando testes de aplicação em fórmulas padrão adequadas para cada matéria-prima, analisando seu comportamento na prática e evitando incômodos inesperados para o seu processo ou produto. Agora, vamos falar sobre as especialidades. Especialidades químicas são produtos de alto valor agregado, formulados para atender necessidades específicas e com desempenho superior. Nesse caso, a qualidade, o desempenho e o custo-benefício são mais importantes que o preço por quilo do produto, já que sua performance mais pronunciada permite dosagens reduzidas e, não raro, reduções expressivas no custo final da formulação. No portfólio da Maclera, esses produtos estão agrupados nas linhas Prime, Isogen e Noxipom. A seguir, vamos falar mais sobre cada uma delas. A linha Prime se caracteriza por produtos com moléculas mais complexas e com propriedades exclusivas. Como exemplo de alguns produtos dessa linha, podemos citar o Berol175, Anfolac YJH40, Berol LFG61, Berol LS e Dissolvin GL47S. Esses produtos foram desenvolvidos para aplicações específicas, pensando de forma bastante direcionada. Ou seja, foram criados com um foco muito grande em seu desempenho para cada aplicação específica. Por isso, a performance se destaca tanto. Para que fique mais fácil entender como esse tipo de produto pode gerar mais valor para as formulações, vamos citar dois exemplos de duas comparações em que os resultados práticos comprovam essa teoria. No primeiro caso, temos uma formulação de desengraxante industrial não cáustico, um pH neutro, onde necessitamos estabilizar uma emulsão, deixando-a translúcida. Algumas commodities foram comparadas com hidrótopos da linha Prime para corrigir a emulsão, buscando aumentar o ponto de névoa. Perceba que, novamente, os resultados dos testes com os hidrótopos mais conhecidos não são necessariamente os que apresentam a melhor eficiência e relação custo-benefício. Em contrapartida, observa-se que o Etomin T25 e o Etoquad T25 são ótimas opções, exigindo uma menor concentração para atingir o ponto de névoa de 50 graus. Já no segundo caso, temos o comparativo de uma formulação de alvejante sem cloro, utilizando a commodity Nonilfenol 9.5EO e a especialidade Berol 175. Nos testes realizados, podemos verificar uma melhora no desempenho de, em média, 20% em relação às formulações comparadas. Neste caso, além da melhora de performance, ainda houve redução de 6,5% no custo da fórmula. Agora que já conseguimos perceber a diferença entre commodities e especialidades, vamos seguir com as outras duas linhas disponíveis no portfólio da Maclare. A linha Isogen é uma linha de blends sinérgicos desenvolvida pelo nosso Smart Lab. Na indústria química, o termo blend se refere a uma mistura de duas ou mais substâncias cuidadosamente formulada para atingir propriedades específicas desejadas para um determinado produto ou aplicação. Em geral, esses produtos solucionam situações como custo, performance, espaço de estocagem, além de melhorias no processo e manuseio. Como exemplos de produtos da linha Isogen, podemos citar o Isogen Prod, uma base para detergentes de alto desempenho e baixo custo, com a qual já conseguimos um ganho de performance de 15% em comparação à marca líder de mercado e redução de custo de até 25%. E também o Isogen Etec, um emulsionante para fragrâncias em formulações de desinfetantes, que apresenta excelentes resultados na redução de custos. Como exemplo, podemos trazer três empresas que reduziram significativamente os seus custos de produção de desinfetantes com o Isogen Etec. Por fim, temos a linha Noxipom. A linha Noxipom é uma linha de espessantes para as mais diversas aplicações. Na indústria química, os espessantes são substâncias adicionadas nas formulações para aumentar a viscosidade, ou, como é popularmente falado, para deixar o produto mais espesso, mais grosso. Num linguajar mais técnico, aumentar a viscosidade seria fazer com que o líquido tenha mais resistência ao escoamento. É nesta linha que está o espessante que foi responsável por uma revolução no mercado de detergentes no Brasil e deu origem ao nome Noxipom. Criado em 1996 pela Maclare, o espessante Noxipom, na época o único produto que tínhamos para o mercado de detergentes, revolucionou o mercado, apresentando uma nova forma de se desenvolver detergentes. Depois desse grande sucesso, outros espessantes foram sendo agregados no portfólio, A Tec Noxipom se tornou o nome dessa linha de produtos espessantes, que hoje conta com diversos outros produtos, como o Noxipom THZ, um espessante desenvolvido especialmente para uso em produtos ácidos, e o Noxipom TXT, aplicado em amaciantes, saponáceos e adjuvantes agrícolas. Os espessantes são utilizados em uma ampla gama de produtos e processos, desde alimentos e cosméticos até tintas e produtos de limpeza. Agora que você já conhece as nossas linhas, que tal recapitular? A linha Standard é a linha de commodities da Maclare. Nela você encontra produtos químicos básicos com baixo custo e alto volume. Já na linha Prime, você encontra as moléculas mais especiais e exclusivas, que se destacam pelo alto desempenho e o melhor custo-benefício. Além delas, ainda possuímos a linha Isogen, uma linha focada em blends sinérgicos desenvolvidos pelo Smart Lab da Maclare, que garantem resultados extraordinários, tanto em performance quanto em custo. Já a linha Noxipom, é uma linha de espessantes para as mais diversas aplicações. Em resumo, as commodities fornecem os ingredientes básicos e muito bem conhecidos pelo mercado em geral e negociados em grandes volumes, enquanto as especialidades são produtos diferenciados e geralmente com aplicações específicas e especiais, garantindo um aprimoramento de desempenho ou custo. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a compreender as diferenças entre commodities e especialidades químicas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a equipe do nosso Smart Lab. Obrigado e até a próxima!